Oi, gente! Essa é a minha planta Ixória. No caso, essa é a Ixória rosa. Ela é uma planta arbustiva. Existe a arbustiva e a amine. E cores. Existe amarela, laranja, vermelha e até branca, sendo que eu nunca conheci branca pessoalmente, podemos dizer assim. Só pela internet que eu já vi Ixória branca. Mas ela gosta de sol pleno. E ela só dá flor quando está totalmente adaptada. Inclusive, essa daqui levou quase 5 anos para voltar a dar flor. Eu comprei ela 5 anos atrás e só agora, comprei com flor, lógico, muito bonita, que eu achei. Aí só agora ela voltou a dar flor. Mas quando ela começa a dar flor, não para mais. E as flores duram muito tempo. Essas flores duram muito, ficam aí muito tempo. E ela não para mais de dar flor. Que bom, né? Então, Ixória rosa, acho lindas, lindas Ixórias, flores de Ixória rosa. Bom, por hoje é só. Abraços. E aí E aí E aí Obrigado.